Volta logo O príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver A luz dos teus olhos a me procurar Vou saber Que existe outra em meu lugar Só pra ver A minha foto 3x4 em sua mão Vou saber Que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mono amor Ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ai mon amor Eu preciso de você Ah, 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 ai mon amor N장isse Ndarin Nandarin Ndarin 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 Deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de um baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outra aí em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mônimo, ai mônimo, como eu quero te tocar Ai mônimo, ver o brilho desse olhar Ai mônimo, eu preciso de você Ai mônimo, mônimo Ai mônimo, como eu quero te tocar Ai mônimo, ver o brilho desse olhar Ai mônimo, eu preciso de você Ai mônimo Ai mônimo, eu preciso de você Ai mônimo, eu preciso de você Ai mônimo, eu preciso de você Obrigado.